Bom, muito bom dia. Bom dia, obrigado por participar de mais esse evento da Sociedade Brasileira de Eletromagnetismo, denominado Momento Magnético. A Sociedade Brasileira de Eletromagnetismo congrega toda a comunidade que estuda e pesquisa sobre fenômenos eletromagnéticos e foi fundada em 1994. E agora nós criamos esse evento, denominado Momento Magnético, e nós temos o prazer de receber nessa data o professor Eduardo Fontana, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco e ele nasceu no Rio de Janeiro em 1957, é engenheiro eletrônico em formato de 1980, mestre em física em 1983, ambos pela Universidade Federal de Pernambuco, e fez o seu PhD na Universidade de Stanford, em engenharia elétrica. Atualmente, o professor Eduardo Fontana é professor titular do Departamento de Eletrônica e Sistemas da UFPE, com atuação nas áreas de fotônica, plasmônica, sensores e instrumentação. Em paralelo com sua brilhante carreira de pesquisador, o professor Eduardo Fontana também tem uma carreira como músico, líder de uma banda de rock chamada RG e CPF, que eu aconselho aos colegas a assistirem os vídeos que lhes disponibilizam em sua rede social. Vale a pena porque o rock, de fato, é de qualidade, de qualidade equivalente ao conhecimento que ele vai transmitir a gente aqui sobre o eletromagnetismo. Então, agradeço muito o professor Eduardo Fontana e passo a palavra ao professor Eduardo para a sua manifestação, como nós combinamos, então, de 40 minutos, após o qual vamos abrir para a audiência. Professor, a palavra é sua. Obrigado, professor Cardoso. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Bom, é só compartilhar, né? Se ela cheia, certo? Ah, espera aí, deixa eu só... Ele está... Só um minutinho. E a minha tela já está aparecendo ou não? Sim, está aparecendo o seu WhatsApp. Está aparecendo o WhatsApp, né? É porque ele fez sem o sabido, tá bom. Então, eu vou dar um play aqui. Está aparecendo? Sim, sim, professor. Tudo bem. Está ok. Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer ao professor Roberto Cardoso, José Roberto Cardoso, pelo convite, né? Para falar sobre esse tema. Tratado de eletromagnetismo, né? Paradigma de ensino nas engenharias. Eu sou professor do Departamento de Eletrônica da Universidade Federal de Pernambuco, já há 40 anos, né? E desde estudante, né? Eu já gostei de eletromagnetismo, né? Na realidade, eu acho que em cada turma, talvez no máximo um aluno. Gosto da disciplina, talvez dois, né? Em casos raros, tá certo? É uma coisa que não é só no Brasil isso, mas é no mundo inteiro, tá certo? Então, a gente luta para tentar persuadir os alunos a gostarem do eletromagnetismo, sabe? Então, essa é a nossa luta, né? E é isso que eu tenho tentado fazer nos últimos anos. A gente fica frustrado às vezes, né? Porque, puxa, a gente faz tanto esforço e parece que não adianta nada, né? Eu não sei, tá certo? Mas, uma vez, um ou outro aluno, ele gosta e ele vai por esse caminho, certo? Mas é pouca gente, realmente, que... E não é só no Brasil, isso é uma coisa que é mundial, certo? Isso porque eletromagnetismo é uma coisa abstrata, é uma ciência abstrata, né? Mas que tem muita importância, né? Como todos sabemos, nas várias áreas de conhecimento da engenharia elétrica, né? E de áreas afim, certo? Eu vou fazer, mais ou menos, a palestra de forma, mais ou menos, sucinta, né? Vou fazer uma breve introdução. Vou fazer um histórico de como a gente construiu, certo? A disseminação de conhecimento nessa área, aqui na Universidade Federal de Pernambuco, especificamente, culminando com um livro que a gente vai publicar agora, em fevereiro, né? Eu vou falar um pouco dele, de algumas características desse tratado, dessa obra, e o que tem de contribuição, mais ou menos, inédita, digamos assim, no livro, né? Porque vocês sabem muito bem que eletromagnetismo é uma área de conhecimento que tem muitos livros textos disponíveis, né? Então, é difícil você realmente inovar. Mas há algumas contribuições nesse livro que eu gostaria de informar e apresentar para vocês. E, no fim, há algumas perspectivas do que eu pretendo, talvez, fazer ainda adiante, tá certo? Bom, aqui na Universidade Federal de Pernambuco, no Tocante, eu ensino de eletromagnetismo nas engenharias, especificamente na engenharia elétrica, né? Não sei se vocês estão vendo meu mouse mexendo. Estão vendo, não? É tudo ok. Sim, professor. Vemos, sim. Porque, às vezes, o mouse não aparece. Então, o eletromagnetismo, ele serve, né? Nas engenharias, engenharia eletrônica, elétrica, computação e biomédica. E, até 91, a gente não tinha uma disciplina, um currículo de eletromagnetismo especificamente, certo? Básico, né? É claro que você tem física 3, né? Física 3 e 4, que são as físicas que tratam desse tema. Depois, você vai para um curso um pouco mais dedicado, que é eletromagnetismo. Mas nós não tínhamos um curso completo. A gente tinha espalhado eletromagnetismo em função do conhecimento das pessoas que ministraram essa disciplina. Aqui é eletromagnetismo, chamado eletromagnetismo 1, que fala só da parte estática, de campos estáticos, até magnetostática. E daí, tinha uma disciplina chamada linha de transmissão e outra de microondas, que são coisas especializadas, né? Não é exatamente o eletromagnetismo básico, mas é algum tipo de aplicação do eletromagnetismo, né? E, a partir de 91, depois da minha volta de doutorado, a gente começou a reformular, eu com os professores, o professor Belfost, especificamente, aqui no Departamento de Newton, a gente começou a reformular e criou duas disciplinas, né? Chamadas eletromagnetismo 1 e 2. O eletromagnetismo 1 seria esse eletromagnetismo 1 que já existia, o eletromagnetismo 2 seria a partir das equações de Maxwell, com as aplicações básicas, né? Mas não especializadas, básicas, certo? Do eletromagnetismo. No formato atual, a gente está com esse formato atual e atende o currículo de engenharia eletrônica e telecomunicações. O pessoal de engenharia elétrica tem o seu próprio jeito de administrar essa disciplina, certo? Eles puxam para máquinas elétricas, para circuitos magnéticos, essas coisas, certo? E a gente tenta dar um arcabouço mais básico para todas as áreas do nosso currículo de engenharia eletrônica. Bom, ao longo dos anos, a gente também foi desenvolvendo material didático, né? Em 94, eu concluí uma primeira versão dessa parte 1 de eletromagnetismo, que vai ter a magnetostática, e depois vai falar mais especificamente dessas coisas, em formato impresso. Então, o pessoal ia na Xerox, tira a cópia, as famosas notas de aula de Xerox, né? Então, o pessoal ia lá e fazia isso. Depois, a gente gerou um PDF que ficou disponibilizado aos alunos. Bom, em 2008, nós criamos o canal eletromagnetismo no YouTube, certo? Só para dar uma ideia, o YouTube foi implantado em 2005, né? Em 2008, MIT e Stanford começaram a lançar cursos completos em videoaulas, OpenCourseWare, da MIT, né? E a gente também, em 2008, simultaneamente com a MIT competindo. Só para contextualizar, né? E a gente criou esse canal, certo? E na época, a gente fazia... Aqui está o canal, eu acho que eu posso abrir e voltar, né? Eu vou tentar ver se dá certo aqui. Vou abrir o link para o canal, certo? É o canal, ele vai abrir aqui, certo? Só para mostrar atualmente como é que ele está, né? O que tem, certo? No canal. É um canal de cursos, já tem 12 edições de cursos de eletromagnetismo 1 e eletromagnetismo 2, cursos completos, certo? Nós temos aí 3 mil inscritos, aproximadamente, e a gente tem meio milhão de visualizações, né? Desde sua implantação, certo? Deixa eu voltar aqui, né? E nós temos aí também, como a gente fazia originalmente, né? O nosso esquema de gravação de material era esse aqui, tá certo? Uma mesa, uma câmara superior e feito no papel, gravado, né? Depois processado e publicado. Nessa época, era só fazer problema resolvido, não era realmente curso, né? A gente começou a fazer... Porque, na época, o YouTube só permitia segmentos de 10 minutos, então era mais complicado a gente poder fazer essas coisas. Então, isso aí, mostrando mais ou menos como é que a gente fazia, né? Mostrando aí os detalhes da imagem, né? Como é que ela aparecia no vídeo, tá certo? Depois a gente progrediu com mesa digitalizadora, né? E a gente fazia gravação da aula durante a aula, né? Aqui tem uma câmera que não está sendo mostrada, que grava o que está aqui na tela, certo? Mesa digitalizadora, um computador. É bom, nesse contexto, que o computador seja de alto desempenho, é no Macintosh, certo? Para processar os vídeos que são muito grandes, né? Então, a gente depois sincronizava as imagens, certo? Atualmente, eu tenho feito, agora com a pandemia, tá certo? Eu tenho feito isso no iPad Pro, em que eu escrevo diretamente na tela e o computador mesmo grava a minha imagem e eu sincronizo os dois rapidamente com o software da Adobe, né? A gente faz isso, certo? Bom, em 2009, a gente criou esse portal de conteúdo, né? E que está hospedado na universidade, né? Em que nós temos aí, deixa eu botar o começo, mais ou menos, tá? Em que nós temos várias... Cada coisinha dessa é uma página, tá certo? Deixa eu parar aqui. Isso aqui são aplicativos online, muitos desses são usados no curso de Atualmente. Alguns são usados para pesquisa científica, como esses dois aqui. Nós temos os e-books, né? Que nós temos, antes desse texto que a gente vai falar, que vai sair em fevereiro, nós temos os e-books partes 1 e 2. Temos papers, que não são papers de publicação em magazines de alta circulação, mas são papers relevantes, que eu deposito nessa seção aqui, que alguns deles são usados também como referência científica, certo? Mas não são papers, assim, digamos, publicáveis em magazines, mas são papers de importância também para algumas coisas que nos envolvem, certo? Então, tem mais cursos na pós-graduação, né? Fundamento de ótica, né? Oficina de modelagem... Esse aqui é um curso que nós oferecemos no semestre passado. Em língua inglesa, a gente faz parte do programa CapSprint, né? Em que a gente tenta aumentar a nossa inserção internacional. Então, esse curso aí, o de Advâncias da Electromagnética, que é de pós-graduação, foi assistido também por vários alunos de outros países, né? No semestre passado, certo? E na parte final tem os canais, né? Inclusive, a gente também, juntamente com o canal de eletromagnetismo, a gente criou um canal da pós-graduação, esse aqui é o canal de eletromagnetismo. Cada coisa dessa é um link, né? Acima são algumas páginas. E nós criamos também a Vigital, que é, digamos, um laboratório virtual de fenômenos de eletromagnetismo em ótica, em que a gente mostra alguns efeitos dinâmicos interessantes, simulações computacionais, etc. E esse aqui é o da banda, da banda de rock, tá certo? Que está na minha página. Tem que fazer uma propagandinha também na nossa atividade paralela aqui, tá certo? Bom, em 2011, né, nós colocamos em formato HTML o curso de eletromagnetismo parte 1. São cinco capítulos aqui, tá certo? Cada coisinha dessa é um capítulo, né? Cinquenta páginas, aproximadamente, dependendo do capítulo, né? Pode ser cincenta páginas. Mas uma versão preliminar da obra que a gente vai falar daqui a pouco, certo? Então, nós fizemos isso aqui, né? E em 2013, nós fizemos a parte 2. E aí a gente completou. E aqui tem mais seis capítulos. Tem um décimo segundo capítulo que não está disponível online, certo? Já em função das restrições para a publicação do novo livro de eletromagnetismo que a gente estava fazendo, né? E agora, em 2022, a gente está publicando um livro completo, que é o chamado Tratado de Eletromagnetismo, que a gente vai falar um pouquinho agora, né? Nessa palestra, certo? Com respeito a esse último desenvolvimento, ou seja, tudo isso é o desenrolar da nossa atividade de ensino de eletromagnetismo ao longo dos anos, né? E a gente termina agora, em fevereiro, com a publicação desse texto, certo? Só para dar uma ideia, mas ele tem 12 capítulos, né? São aqueles 11 que eu mostrei lá. Claro que com muito mais material do que está disponível online, né? E com mais um décimo segundo capítulo, que não está lá mostrado. E em nossas disciplinas, que são eletromagnetismo 1 e 2, corresponderiam aos capítulos 1 a 6, né? O sexto capítulo é quando você conclui com as equações de Maxwell, né? Para campos dinâmicos, certo? E o eletromagnetismo 2 são as aplicações básicas ainda, não especializadas, mas básicas, né? De 7 a 12, das equações de Maxwell. E a gente, nesse texto, tenta não ser muito especializado, certo? Porque cada coisa dessa é uma área de pesquisa em si, não é uma área de conhecimento, né? Bom, é uma coisa interessante também, que em função das videoaulas, que a gente começou a ministrar em 2008, e para garantir que os alunos, muitos alunos começaram a assistir videoaula e não assistiam a aula presencial. Então, para garantir que o pessoal realmente estava acompanhando o material, a gente aumentou o número de avaliações, e na realidade o objetivo é aumentar a quantidade de tempo que o aluno está em atividade, não em forma passiva, mas em forma ativa, certo? Então, a gente criou antes, né? Seis pares de oficinas por disciplina, certo? Então, na prática, são 12 tipos de avaliações para uma disciplina de eletromagnetismo 1 e 12 para eletromagnetismo 2. cada par corresponde a um capítulo do, digamos, a capítulo desse livro, certo? E, atualmente, com a pandemia, que a coisa ficou remota, né? Eu também criei, certo? E foi uma coisa benéfica, que eu vou praticar isso agora também, eu estou estendendo esse método, essa metodologia de avaliação de conhecimento também na parque da ação, né? Oficina escrita e oficina oral, ou seja, argüição oral e 50% de peso, digamos assim, na nota em cada avaliação. Então, você tem oficina escrita que você faz a parte analítica e oficina oral, em que a gente vai conversar com o aluno para ver como é que ele está resolvendo o problema, como é que ele está pensando para resolver aquele problema numa conversa direta com o instrutor, digamos assim, né? E isso eu acho que é muito positivo, certo? Porque força o aluno a ler mais e entender mais a terminologia e fazer isso, né? Então, bom, essa é o livro que a gente está publicando agora em fevereiro, essa é uma capa que eu propus para a editora, não sei se vocês vão fazer essa capa, eles têm a prerrogativa de escolherem a capa, espero que eles façam, certo? E vai sair em fevereiro de 2002 e nós temos aí algumas características, né? Esse texto tem 700 páginas, mais ou menos 500 ilustrações, 3 mil expressões matemáticas e o interessante também é que muitas ilustrações, vocês vão ver algumas aqui, certo? Foram simuladas computacionalmente, né? E juntamente com esse texto, a gente também desenvolveu aplicativos de apoio ao conteúdo, ou seja, que você pode usar para calcular algumas coisas usando esses aplicativos e esses aplicativos rodavam, um deles roda totalmente na web, o outro roda dependendo do navegador, a gente vai falar sobre isso, certo? Bom, especificamente no conteúdo que a gente desenvolveu ao longo desses anos, esse tratado, ele é dividido, digamos, em 12 capítulos. Como é de praxe, a gente... Vou ter que clicar algumas vezes algumas coisas aqui, porque tem... Vocês observam que tem uns filmezinhos se mexendo aqui, né? Eu não sei como é que ele foi. Pronto. Então, a gente... Faz a álgebra vetorial, né? Tradicional, tá certo? Em que a gente fala sobre operadores, sobre operações diferenciais, né? Gradiente, divergente, rotacional, etc. A gente usa um rigor matemático nesse tratado que é usado em todos os capítulos, tá certo? No capítulo seguinte, que é o de eletroestática, a gente faz algumas... Tem algumas contribuições interessantes, algumas visualizações de linhas de campo, né? Que a gente calcula usando... Isso aqui é a solução de equações diferenciais por diferenças finitas. São linhas de campo reais de cargas num tetraéreo, né? Certo? De mesmo sinal, né? Por exemplo, como é que ficaria em 3D, tá certo? A gente tem algumas dessas ilustrações calculadas matematicamente, que eu gostaria de mostrar, de compartilhar com vocês. E, por exemplo, aí, cargas de sinais opostos, né? Uma carga de sinais opostas às outras, né? Isso tudo calculado. Então, a gente tem muitas dessas simulações matemáticas, a gente elucida os efeitos de dielétricos com mais profundidade do que tradicionalmente é feito nos textos de engenharia, né? A gente tem a eletroestática de cargas livres e ligadas, que é uma coisa importante, né? Um dia desse, o professor Cardoso divulgou um vídeo, né? De eletricidade estática, né? Que é uma coisa muito comum no hemisfério norte, né? Aqui no Brasil, eu não presencio muito esse efeito, mas você, quando anda num carpete, né? Você... Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito seco, né? Você anda no carpete, quando vai pegar na maçaneta, leva um choque, tá? É muito comum. No Brasil, isso não acontece muito. Talvez no sul ou em Brasília, talvez, que é um pouco seco, certo? Mas aqui no Nordeste, isso não acontece. Mas é uma coisa comum, a pessoa se preocupa muito com isso. Inclusive, para componentes eletrônicos, né? As embalagens têm esse cuidado para você poder evitar essa eletricidade. Então, a gente elucida bastante essas coisas. A gente fala em energia, né? A gente fala em espaço de Estado, né? Quando a gente fala em energia, né? Energia de sistemas não lineares, etc. No tocante eletrostática, né? Problemas de valores de fronteira. A gente não resolve problemas governados pela equação de Laplace e Poisson, ou Laplace especificamente. A gente não resolve nenhum problema usando funções especiais, tá certo? Porque, para um aluno de graduação, entender funções já é difícil. Uma função senoidal, tá certo? Uma função logarítmica. Imagina a função de Bessel, né? Então, a gente não chega em função de Bessel, tá certo? Quando a gente trata problemas de valores de fronteira. A gente faz sempre funções senoidais, separação de variáveis. E a gente resolve alguns problemas que não constam nos textos tradicionais, certo? Um deles é um que... Esse específico aqui, que é a função... Você tem uma fronteira entre dois cilindros, superfícies cilíndricas, e uma borda, que é a função da coordenada radial, né? Uma outra até errada. Esse problema aqui gera como soluções funções complexas de base variável, que não são as exponenciais complexas tradicionais, né? Geram funções do tipo... Que são funções ortogonais, né? Do tipo cosseno de log, certo? São as funções interessantes, né? Que não são exploradas nos textos tradicionais. A gente fala um pouco sobre isso. Então, à medida que eu estou falando aqui dos capítulos do tratado, eu estou falando de algumas das contribuições que são razoavelmente inéditas em relação ao que existe por aí, certo? A gente também resolve... Explora o método das imagens no contexto de problemas de valor de fronteira e mostra como usar o método das imagens para resolver a equação de poação, por exemplo, no hemisfério, né? Aqui tem uma disposição de carga, superfície aterrada. A gente resolve sem usar a função de Green usando o método das imagens, mostrando como é que resolve isso, certo? A gente estende o método das imagens para várias situações, inclusive envolvendo dielétricos e superfícies condutoras, entre outras coisas, né? Então, é uma outra contribuição também que a gente fornece aí, certo? Nós temos aí os outros tópicos, né? Condição elétrica, magnetostática, equações de máximos. Esses seis primeiros tópicos fazem o curso de eletromagnetismo 1, né? E os seis seguintes, que são ondas planas, reflexão e refração, linha de transmissão, guia de onda, reflexão e refração e ressoadores fazem a parte 2, né? No toque de condição elétrica, a gente trata de alguns problemas envolvendo, inclusive, relaxação em condutores, mas relaxação envolvendo diferentes materiais, que é um problema mais complicado também, mas é interessante se resolver que tem algumas nuances que são instrutivas e elucidativas de como os condutores se comportam, né? Isso aqui fornece o conjunto de equações acopladas que a gente resolve e tem resultados interessantes e que vale a pena destacar nesse tratado, certo? A gente também calcula algumas situações, isso aqui é um gráfico exato de linha de corrente num papel resistível perfurado, certo? A linha de corrente seria um calculado, isso aqui é um gráfico calculado em matemática, que é um software, né? Que a gente utiliza para calcular muitas das simulações desse tratado, certo? Bom, a gente também, na parte de condição elétrica, trata a questão de interação de campos com portadores de corrente, né? E comenta, tá certo? Também se você tem uma interação em que há ganho ou perda, tá? Então, a gente tem uma expressão básica que mostra, bom, para eu conseguir amplificar um campo eletromagnético, basta eu reverter o sinal do produto J-R, para o escalado, tá? E isso é importante, né? Então, é importante esses conceitos nessa parte de condição. Na parte de magnetostática, a gente fala sobre todos os tópicos que devem fazer parte da magnetostática, mas a gente explora um pouco mais algo que é pouco explorado nos textos tradicionais, que é o uso do potencial vetor para calcular, para resolver problemas de valor de fronteira, certo? E também potencial escalar magnético, a gente fala também, certo? Esse aqui é um exemplo, né? Potencial vetor de uma pastilha sujeita a uma distribuição de corrente uniforme, certo? Você pega essa pastilha, calcula o potencial vetor no centro e vai expandindo o raio da pastilha e obtém o valor limite. E a partir desse potencial vetor, você deduz o campo B e o campo H nessa distribuição de corrente, né? E é interessante você ver, né? Que o potencial vetor é quadrático na região de corrente e cai linearmente, certo? E é por isso que você vai ter uma função linear aqui dentro para o campo B e uma função constante para o campo B fora, né? A gente mostra, ou seja, a gente resolve vários problemas de magnetostática, mas a gente dá, tem muitas coisas que abordam, que tratam, que são tratadas com o uso do potencial vetor e potencial escalar, tá? Equações de Maxwell, a gente trata as equações de Maxwell da forma tradicional, tá certo? A gente introduz energia, né? Indutância, no contexto das equações de Maxwell, depois que você introduz corrente de deslocamento e a lei de Farad, né? Que são os Marcos para você concluir quais são as equações de Marcos, mas tem uma coisa importante desse texto também, que a gente percebe em muitos textos uma ambiguidade de notação, tá certo? Existem campos que são os campos físicos, né? Que são aqueles que dependem explicitamente do tempo, né? E das coordenadas, né? Existem os campos que a gente usa elementos matemáticos que são vetores complexos, que são coisas complicadas, né? E muitos autores não diferenciam muito essas duas quantidades, né? O campo que é físico, que a gente pode representar, tá certo? Uma direção em sentido, vetores, né? E campos complexos que não têm interpretação geométrica, né? Então, a nossa anotação é importante, a gente diferencia os campos complexos dos campos físicos e isso é rigorosamente seguido ao longo do tratado, certo? A gente fala de ondas planas como os elementos fundamentais para você poder entender vários outros fenômenos envolvendo ondas eletromagnéticas, né? Aqui é um exemplo de um gráfico feito calculado matematicamente. Isso aqui não é arte, mas é um plot, tá certo? De um plano e uma cenóide, né? Que é uma telha, tá certo? Mostrando a característica dos campos. Mais outro gráfico que é calculado matematicamente, que é uma característica do tratado. Alguns gráficos são calculados matematicamente, mostrando como é que a onda seria vista em corte, né? A gente também lida com... A gente faz um tratamento, né? No tópico de ondas planas, mostrando detalhadamente a interação de campos com osciladores, né? Usando um átomo como sendo um oscilador. E com isso, você pode obter a resposta de meios materiais, a aplicação de campos magnéticos, que explica tudo, praticamente, né? O que a gente vê no nosso dia a dia, né? Por que o metal reflete, né? Por que a refração e por que isso acontece. Tudo pode ser obtido desse modelo, tá certo? Da interação de campos com osciladores. E a gente unifica, né? As funções, permissividade e coletividade numa função só, né? A gente mostra como fazer isso, né? De forma detalhada, tá certo? A gente fala sobre perdas também, nesse contexto, e dispersão, né? E eu gostaria só de ilustrar para vocês o fenômeno de dispersão que a gente, quer dizer, junto com o tratado, nós temos nossas simulações que estão no nosso laboratório virtual, né? Ela já terminou. Isso aqui é dispersão de dois pulsos, certo? Se propagando no meio dispersivo, né? Você tem um alargamento e, a partir de um certo comprimento, esses pulsos não podem mais ser distinguidos, certo? É interessante simular para ver como essas coisas são, né? Porque, tipicamente, a gente vê nos livros textos, né? Uma interseção de dois pulsos, né? Mas essa interseção se dá de forma muito curiosa, Então, eu gostaria de mostrar para vocês verem, né? É isso que acontece, certo? Você, depois de um certo comprimento, você perde a informação porque você tem, ao invés de dois, tem vários pulsos, né? Sendo formados. É assim que ocorre, né? Então, para eu poder dimensionar o meu sistema, eu teria que chegar até, no máximo, esse comprimento aqui. Eu ainda posso distinguir, né? Os dois pulsos, certo? Então, existe o comprimento máximo. Então, essas coisas são tratadas no nosso curso, no nosso tratado, né? Bom, e, em seguida, né? Ondas planas, como eu falei para vocês, Ondas planas são os elementos básicos, né? A gente, na verdade, desenvolve o que a gente chama de a forma canônica da onda plana, certo? Porque a gente vê, e realmente é, a onda plana, livre, tradicional, que depende de XYZ, ela é um elemento fundamental para você explicar vários outros tipos de perturbação eletromagnética, né? Então, a gente chama de forma canônica. A gente usa essa onda plana para a gente resolver vários problemas, certo? Que são resolvidos usando essa forma canônica, né? Um deles é reflexão e refração, usando ondas planas, certo? A gente trata de um tema importante, que é cálculo de reflexão e transmissão de estruturas, certo? A gente introduz o conceito, né? A gente fala de forma mais detalhe de um conceito de cálculo de o que a gente chama de reflectância e transmitância e absorbância. O cálculo de transmitância não é tão trivial como se possa parecer, tá? Eu enfatizo isso porque cálculo de transmitância é uma coisa difícil, não é simples. A gente pensa que é o módulo quadrático do campo e não é, tá certo? Outra coisa, a gente trata nesse capítulo de reflectância e transmitância a interação com interface entre meio absorvedor e não absorvedor, que é uma coisa importante também que é pouco tratada nos livros textos, certo? Aqui, por exemplo, o efeito é reflexão interna total quando um outro meio tem um pouquinho de absorção. Então, a reflexão passa a ser quase total, você perde informação, certo? Já não é mais total como originalmente seria no certo ângulo, mas você tem uma transição suave, né? o que acontece, certo? A gente também mostra como é que se dá a reflexão numa superfície metálica usando o mesmo conceito, certo? E eu gostaria de mostrar para vocês mais essa simulação para mostrar um efeito interessante, né? Quando você tem uma onda que bate no metal, do lado direito é o metal, essa região aqui, isso aqui é o espaço livre, e a onda bate no metal e penetra um pouco no metal, né? Ela se propaga porque há uma pouquinho de propagação, certo? E é interessante a gente ver como é que se dá esse fenômeno, né? Eu vou aqui rodar o filme, tá certo? Para vocês observarem como é que é a penetração de uma onda no metal, né? O que parece para a gente? Parece que a frequência no lado do ar é maior do que a frequência no metal. Parece que a oscilação é mais rápida no ar do que no metal, né? Não é isso que dá a impressão, né? Essa sensação. Observem, né? Mas isso é só ilusão de ótica, tá certo? Se você pegar um plano e cortar no metal, você vai ver que a frequência é a mesma. Mas visualmente dá a sensação que a coisa é mais devagar. Na realidade, é porque a velocidade de propagação do metal é muito mais lenta devido ao fato do metal ser um grande absorvedor. Então, são essas coisas que a gente elucida no nosso tratado, tá certo? A gente também desenvolveu, juntamente com isso, dentro da dissertação de mestrado do meu aluno Leonardo Cavalcante, que por sinal casou domingo, né? Na dissertação, a gente desenvolveu um sistema de cálculo de reflectância de estruturas multicamadas. Eu vou abrir aqui o link só para mostrar para vocês esse aplicativo web. É um dos aplicativos web que a gente menciona, certo? Eu preciso correr aqui porque a gente está meio em cima da hora, né? Então, esse aplicativo web, você pode calcular, certo? As coisas. Isso aqui já está calculado uma estrutura, mas eu posso, por exemplo, alterar o número de interfaces, tá certo? Meio um é vidro, aqui no caso, tá certo? Eu posso calcular algumas coisas. Reflectância de uma estrutura vidro ar, né? Por exemplo, vou mostrar aquela curva de reflectância, né? E aqui eu posso dar um zoom e olhar direitinho, tá certo? Posso melhorar a resolução, tá certo? Deixa eu ver aqui onde é que está. Acho que já não precisa, tá? Bom, enfim, esse aplicativo web permite você calcular a reflectância de uma ou múltiplas interfaces, né? Permite você otimizar estruturas, tá certo? Ele fez um otimizador baseado em PSO, ou seja, permite fazer um bocado de coisa, tá? É só, a gente tem que correr aqui para poder mostrar tudo, tá? Então, isso vem junto também, o pessoal, os alunos usam esse aplicativo para fazer cálculos nesse capítulo de reflexão e refração, né? Em linha de transmissão, a gente desenvolve todo o arcabouço do cálculo de propagação de linha de transmissão e especificamente temos também um outro aplicativo web, eu não vou abrir porque ele agora não roda, tá certo? Ele não roda em qualquer navegador, tá certo? Ele roda no Simank, que pouca gente usa, mas aí o que acontece? Quem usar esse aplicativo pode solicitar a mim que eu mando por e-mail, né? O aplicativo, certo? então esse aplicativo aqui é o cálculo de linha de transmissão usando a carta de Smith, né? Esse aqui é um aplicativo online em que os alunos utilizam no capítulo 9 do tratado, certo? É conseguir evoluir aqui, né? Bom, você tem aqui a parte final, tá certo? Do tratado, né? Em que a gente fala sobre guia de onda, eu só gostaria de mostrar, a gente fala sobre, a gente mostra detalhadamente como é feito o cálculo de atenuação, né? Usando conceitos básicos de conservação de energia ou então resistência de folha, tá certo? Só um minuto. Tem uma coisa importante, é uma contribuição também inédita, a gente mostra como fazer decomposição de modos guiados num guia de onda usando ondas planas, né? Mas isso aqui é de forma geral, tá certo? Não é assim, onda plana só para manter a onda, onda plana em geral. Por isso que é importante o capítulo de ondas planas da forma canônica, a gente consegue mostrar como decompôr em quatro ondas planas, cujos ângulos de deflexão no plano transversal e longitudinal dependem do modo, né? Depende disso no modo. Então, isso é uma coisa que a gente faz. E aqui nós temos, a gente mostra como é a distribuição de potência de modos no guia retangular, que a gente trata do guia retangular, mas a gente vai mostrar aqui para o guia circular, porque é elucidativo, né? A gente nunca vê muito essas coisas, eu vou mostrar aqui para vocês a distribuição de potência de modos no guia circular, certo? Mostrando aqui, porque os modos TMTE, eu quero mostrar para vocês, eu vou correr um pouquinho aqui, tá certo? Para poder ser mais rápido, o modo fundamental, porque ele é o modo fundamental, né? Esse aqui, para aqui, peraí, tem uma observação importante, no modo fundamental no guia circular, né? Deixa eu só... Pronto, eu queria parar aqui. Pronto. Esse modo aqui que vocês estão vendo, esse é o modo fundamental no guia circular. Observe por quê, né? O TM1, TE1, que é esse aqui, o fundamental, ele preenche a seção transversal do guia com mais distribuição de energia do que o modo TM1, né? Por isso que ele é um modo TE1 fundamental, certo? É o que mais preenche, digamos assim. Daí você tem vários outros modos, né? Esses aqui, no guia circular. E essas coisas também calculadas. O cálculo aqui é mais complicado, a gente precisa saber a raiz da função de Bessel para poder calcular esses modos, né? Bom, seguindo aqui, a gente... Só um minuto. Bom, temos um capítulo de radiação, né? Em que a gente fala sobre a radiação de elementos localizados, mas não progride muito. A gente não fala em conjuntos de antenas, não fala nada disso, porque isso, para a gente, é uma coisa especializada. Falar antena de polo e pronto, certo? Mas, com isso, a gente já pode explicar muitas coisas. A coloração do céu, né? Azul, tá certo? Olhando para cima ou olhando no horizonte ele sendo alaranjado, né? Isso tem a ver com o espalhamento Rayleigh, né? Isso é uma consequência simples, né? De a irradiação por um dipolo localizado, né? Que vai com a quarta potência da frequência. Então, a luz espalhada a 90 graus é azul e a luz transmitida através da camada atmosférica vai ser... O azul vai sendo espalhado e você vai ficando só com vermelho. É o que você vê. Então, essas coisas a gente fala no nosso texto também mostra porque... Uma coisa interessante também no tratado é que no final de cada capítulo há um capítulo, digamos assim, de notas históricas e referências bibliográficas em que a gente comenta essas coisas. Isso aqui, na realidade, é uma nota de final de capítulo e a gente tem também mostrando como é que é a distribuição de radiação, tá certo? De antenas, né? Antenas de pólo, certo? Só um minuto. Isso aqui, eu quero mostrar para vocês como é que é a radiação de uma antena de pólo, tá certo? Quando você varia o comprimento da antena, né? Só ver se eu consigo chegar, né? Pronto, aqui chegou. Eu vou acelerar um pouquinho aqui. Então, você tem aí a distribuição de radiação, né? A intensidade de radiação como função dos ângulos teto e fi, digamos assim, para uma antena de pólo, né? Tem um comprimento ideal em que você você otimiza a irradiação a 90 graus, mas daí você, quando aumenta muito o comprimento da antena, começa a ser um pouco ineficiente e começam a aparecer esses lobos laterais, né? Vocês bem conhecem. A gente ilustra isso no nosso tratado, certo? Esses efeitos. Bom, e finalmente tem um último capítulo, certo? Desse tratado do que a gente fala sobre ressoadores, né? É um tema tratado de forma mais ou menos superficial na maioria das obras, dos livros, né? Mas a gente fala tanto em regime transitório como em regime permanente, né? Deixa eu ver se eu consigo parar isso aqui, mostrar para vocês o que eu estou falando. Isso aqui é uma simulação mostrando como um sistema entra em ressonância e o que acontece. Isso é interessante também para o pessoal de música, né? Para afinar suas cordas de violão, né? Estou aguardando meu computador responder. Pronto. Isso aqui é um efeito em que você estimula um sistema ressonante em uma certa frequência e vai valendo essa frequência em torno da frequência de ressonância, né? Então essas coisas são exploradas. Então você tem aí esse azul aí é o estímulo, isso aqui é a resposta em vermelho e a frequência está sendo aumentada, tá certo? Em torno da ressonância. Primeiro observe que existem os batimentos conhecidos, né? Certo? E você quando afina uma corda de violão você faz isso, você afina uma corda e a corda vizinha começa a fazer batimento, certo? Você vê isso, né? Daí você vê a resposta se tornando máxima. Aqui está desligado, né? Nesse momento aqui, certo? Então a resposta sendo máxima quando você atinge a ressonância, né? Aí, né? Passou da ressonância, daí você a resposta cai. Então são coisas que a gente explora nesse último capítulo que é o de ressonância. É um capítulo inteiro. A gente fala sobre uma função que governa qualquer sistema ressonante, a energia, né? armazenada e a potência dissipada no ressonância que é a ressonância que é a função noreciana. E a gente fala também sobre cavidades eletromagnéticas e em particular a gente comenta sobre o forno de micro-ondas, certo? E aí a gente tem essa outra simulação mostrando a distribuição de potência numa cavidade, ou seja, no forno de micro-ondas, né? Por que a gente precisa rodar o prato para poder aquecer o alimento? Porque você tem blind spots blind spots e hotspots, certo? Isso aqui foi calculado matematicamente, né? Que mostra os vários modos ressonantes numa cavidade. É algo que a gente apresenta também no nosso tratado, certo? Mostrando que você tem regiões de zero intensidade, zero potência, né? E de potência intensa, certo? Bom, então, basicamente são essas características do tratado que a gente fala nas contribuições mais ou menos relevantes desse tratado. A gente pretende fazer uma edição avançada logo que a gente tiver tempo, tiver algum tempo para fazer isso, né? Nesse tratado que seja mais para nível de pós-graduação, daí a gente vai entrar com as funções especiais e com outros fenômenos que não são tratados aqui, certo? Talvez fazer uma versão em língua inglesa, a gente quer também fazer um laboratório de eletromagnetismo, né? Não só virtual, mas também real, certo? Na realidade, eu estou muito motivado a fazer isso agora, certo? No final da minha carreira. Deu vontade de fazer um laboratório de eletromagnetismo para os alunos, né? E desenvolvimento de novos aplicativos web, né? É uma coisa que a gente pretende fazer também, certo? Tentando, né? Convencer mais um aluno a gostar de eletromagnetismo além daquele um que talvez goste. em cada turma, né? Então, talvez consiga 100% de trazer mais um aluno para essa área, certo? Eu gostaria de agradecer algumas das pessoas que participaram, né? Da minha, digamos, do meu interesse por essa disciplina, né? O professor Belfford, meu colega do departamento, ele foi meu professor e ele ensinou microondas, né? O professor Faro, que foi meu professor de eletromagnetismo na graduação, né? Logo quando ele estava aqui. O professor Freire Reisch, Sérgio Rezende, do departamento de física, né? Foi meu orientador. Maurício Coutinho também, co-orientador. Mário Inglisberg, professor de física. O professor Alves de Stanford, né? O professor Sigman, meu orientador Pantel. E agradecer especificamente ao professor Cardoso pela bela apresentação que ele fez e por ser um grande amigo, né? me chamou de artista, né? Na apresentação que ele fez do tratado, eu achei muito legal. A parte que eu gostei foi essa. Tá bom, professor. Então, obrigado aí. Fico à disposição aí para os questionamentos. Muito obrigado, professor. Agradeço muito a sua apresentação. Quer dizer, deu para perceber que esse livro Tratados de Eletromagnetismo não é um livro, é um projeto completo que envolve um livro-texto de altíssima qualidade, sou testemunha disso, né? E também toda uma parte visual e ferramentas computacionais para que os alunos possam, de fato, praticar e ter uma visão diferente do eletromagnetismo. Quer dizer, de fato, eu tenho certeza que esse livro será um sucesso. Pelo que o senhor comentou, ele será lançado em fevereiro, pela editora da Unicamp, né? Então, estamos ansiosos aí aguardando o seu livro. Na audiência, aqui nós temos pessoas importantes da área de eletromagnetismo. Quero destacar aqui o grande professor Renato Carson, que está lá. Ah, professor Carlson. Tudo bem, Carlson? Quanto tempo, hein? Renato Carson. O professor João Pedro Assunção Basco está aí também. O Marco Schroeder, Luiz Gutiérrez, Luiz Henrique, Wagner Costa, Thales Castro, Gabriel Preitas. E eu vou passar a palavra a eles aí para dialogar com você um pouco sobre esse grande projeto que você desenvolveu. Por favor, pessoal, se alguém tem alguma... João Pedro, fique à vontade. Vocês estão me escutando, pessoal? Sim. Estamos sim. Não, eu queria dar parabéns para o professor Eduardo Fontana. Eu acho que... Eu queria colocar um pouquinho a história do eletromagnetismo no aspecto didático e dizer que, quando a gente foi estudante, há alguns anos atrás, muitos, na verdade, até, digamos, até o final dos anos 80, o eletromagnetismo era sempre visto como uma disciplina que, vamos dizer assim, ninguém gostava. Nem os professores, os professores que andaram o eletromagnetismo pegavam o último professor que entrou no departamento e dava a disciplina para ele dar, então, era uma espécie de um fardo, e os alunos também não. Mas a gente percebe que, ao longo do tempo, aqui no Brasil, houve um esforço muito grande de vários grupos de pesquisa, de várias pessoas, no sentido de fazer do eletromagnetismo uma disciplina mais atrativa e conseguir resgatar o interesse que ela tem, e isso é uma coisa que hoje a gente nota no Brasil que é uma disciplina que, na verdade, ela é muito bem aceita, ela é bem ministrada, então, eu acho que o esforço do professor Eduardo Fontana é muito louvado, bem interessante o trabalho que ele mostrou. Eu queria dar parabéns para ele pela publicação do livro que ele vai fazer e queria só fazer uma perguntinha para ele, para o Eduardo, onde é que o Eduardo, dentro do esquema dele, ele coloca a parte de magnetodinâmica, a lei de Faraday, a lei de Lenz, que é a parte de quase estática, aonde que ele situa isso no... Não está nesse título, nesse tratado ainda. Ah, não apareceu ainda. Ah, está ok. Então, está. Então, era isso. já é grande o texto e tem muita coisa básica. Sim. Então, a gente... Muitas coisas não... Não vai mais além. É uma área muito ampla. É verdade, é muito grande. Como eu falo, cada coisa dessa é uma área de conhecimento, cada aplicação. Então, é um... E faltam muitas outras... Faltam muitas outras, como você está falando aí, magnetodinâmica? Então, Therese, queria colocar, então, agradeço aí a apresentação do Eduardo e o compartilhamento com vocês aí dessa sessão. Sempre agradável, os amigos. muito obrigado, João Pedro. Mais alguém para se manifestar? Professor, posso fazer uma pergunta? Ô, Marco, como vai você, Rabat? Tudo bom, professor? Se não for difícil, pode. Não. Professor, primeiro, parabenizar pela apresentação, pela longa trajetória no maravilhoso, belo, elegante, sensacional, esboberante, fantástico, incrível, o mundo do eletromagnetismo, não há outro, igual, né? Eu sou iniciante, estou no meio do caminho, eu tenho mais ou menos 20 anos com que eu leciono eletromagnetismo, desde 2001, e o senhor começou falando da luta, uma luta minha também, sabe, fazer um dos alunos gostem, apesar de todo o esforço para eu mostrar que a rara beleza compensa quaisquer eventuais dificuldades, a cada turma de 50 alunos também, se conseguir dois, é uma festa, que gosta desse tipo, né? Eu até tatuei, professor, as equações de Maxwell nos meus braços, né? No braço direito tem as equações de Maxwell na forma diferencial e no esquerdo na forma integral, mas nem assim os alunos ficam sensibilizados, sabe, professor? Muito bem. Professor, eu vejo, na minha humilde opinião, um dos grandes entraves, digamos assim, no ensino do eletromagnetismo, que o pessoal quando chega em eletromagnetismo normalmente não vem com a base muito adequada dos cursos de física e de prazo vetorial, por exemplo, sabe? Então, a gente tenta uma aproximação muito grande nos departamentos de matemática e física, mas numa aproximação dentro do departamento de área, porque já não é muito simples, imagina em outros departamentos, né? É verdade. E eu gostaria de saber como o senhor tratou essa questão ao longo da sua vida, né? Porque sem essa base de cálculo vetorial da física básica lá, é claro que não é impossível, mas fica um pouco mais difícil, né? Essa comunicação dada essa... O senhor comentou o caráter abstrato do eletromagnetismo. É essa a pergunta, professor. Muito obrigado. O que eu faço é o que acho que muita gente faz, é fazer uma revisão matemática, né? Mas parece que... Você fala assim, esse vetor aqui, daí a pessoa parece que nunca ouviu falar. Eu falei, como é que vocês não estudaram isso antes, tá certo? A sensação que dá é essa, né? O que eu tento fazer é tentar mostrar com simulações computacionais como são essas coisas, né? É o que eu tento fazer, tá certo? E tentar revisar tudo o que eles viram antes, né? De áudio vetorial, áudio metanalítica, cálculo, essas coisas. A gente tem um capítulo específico, né? Isso aí. Eu acho que é o que muita gente faz, né? Não sou só eu, tá certo? Mas é isso que eu faço. Mas mesmo assim, eu acho que, como nos últimos 40 anos eu observo, no máximo um ou dois é quem gosta de ator intimo, eu acho que não sei se tem solução, não, esse problema. é difícil, é complicado. Mais alguma questão? Eu gostaria de ter a oportunidade de cumprimentar o professor Fontana, pode ser? Será um prazer, professor Renato. Será um prazer. Pois então, eu tenho a felicidade de conhecer o Fontana já há muitos anos, né? E também, na idade que eu cheguei, tudo é há muitos anos, né? Eu tenho acompanhado já há bastante tempo os vídeos, as videoaulas do Fontana no Facebook. Ultimamente, eu não tenho mais visto, não sei se não está colocando mais no Facebook, mas eu acompanhava sempre as videoaulas, dava uma olhada para ver como é que estava. Inclusive, isso me interessou bastante e eu até convidei o Fontana uma vez, né? Fontana, para ir a Curitiba, na época que eu estava na UTF-PR, para dar uma palestra lá também sobre esses métodos de ensino mais modernos, né? Que, na verdade, se mostraram oportunos em função da pandemia, né? Quer dizer, eram úteis, né? Não só era uma novidade, mas que facilitava o ensino para os alunos também, mas que se mostraram úteis agora com essa pandemia, né? Então, essa visita lá em Ponta Grossa deve ter quase uns 10 anos, né, Ponta Grossa? É verdade, né? Acho que foi em 2013, acho, mais ou menos. É, acho que foi em 2013. Então, você vê que tem bastante tempo, né? E gostaria de parabenizar por esse trabalho imenso aí que organizasse esse tratado de eletromagnetismo, né? Eu não sou professor de eletromagnetismo, né? Eu sou professor de máquinas. Sim. Eu sou um coitado de um usuário, né? De eletromagnetismo, né? E a gente vê a importância, né? De conhecer o eletromagnetismo, mesmo não sendo um professor de eletromagnetismo, a gente necessita dessa ferramenta intensamente para ensinar a máquina elétrica para os alunos, né? Então, eu acho que esse tratado vai marcar vai ser um marco para a área de eletromagnetismo no país e se fizer uma versão em inglês, com certeza vai ser um marco também internacionalmente. Parabéns, Fontana, continue nesse caminho. Eu recebo também os seus convites para as apresentações do RG e CPF, né? Mas, infelizmente, eu sempre tenho que agradecer e não posso comparecer. Agora, não tenho mais bolsa do CNPq, fica difícil participar dos congressos. É verdade. Mas estou acompanhando, estou acompanhando. Os vídeos que tu me andas tocando, as músicas, eu escuto com muito prazer. Certo. Obrigado, professor. Prazer em revê-lo, mesmo que virtualmente, mas um prazer em revê-lo. Todo meu, todo meu. um abraço. Um abraço. Então, Eduardo, a expectativa do lançamento do livro é grande. Nós estamos aí ansiosos. Eu espero, se caso seja feito um evento aí de lançamento, não esqueça de nos convidar. A SB Mag teria prazer imenso aí de transmitir. Eu vou ver como é que vai ser, porque eu vou estar viajando exatamente no começo de fevereiro. Se sair em fevereiro, eu não estou no Brasil, daí talvez só em junho, quando eu voltar, que eu faria alguma coisa, talvez. Tá certo. Mas se eventualmente for algo virtual que a SB Mag possa transmitir, seria um prazer imenso. um livro de eletromagnetismo aí não é fácil fazer. É um projeto de uma vida inteira. Nenhum livro de eletromagnetismo aí é fruto de apenas alguns aninhos de experiência. É necessário, de fato, décadas de experiência. É o caso aí de ser o livro do professor João Pedro também. É livro de décadas de experiência que está aí no mercado. de modo que eu agradeço muito sua participação nesse evento, no momento magnético aqui da SB Mag e esperamos aqui revê-lo em breve aí, Muito obrigado. Quando o livro for lançado aí, será um prazer para nós divulgá-los aí junto à nossa comunidade esse lançamento. Eu pergunto se mais alguém tem alguma questão a fazer, se não tiver, eu vou considerar encerrada essa audição, né? Então, eu agradeço. Eu vou agradecer aqui o Cardo. Pois não, pois não, o Vagner, por favor. Eu fui o oriundo também da UFPE, Fontana não foi meu professor, mas parabéns aí pelo livro, com certeza irei comprá-lo, tá? E como tu está pertinho aqui de mim, provavelmente vou pegar um autógrafo dele, tá certo? Excelente, é difícil, professor, realmente, você, na disciplina de eletromagnetismo, e assim, eu fui oriundo da elétrica, né? De potência, e aí lá na UFPE a gente não tinha Mag 2, a gente só tinha Mag 1, né? Então, assim, depois que eu fui para a indústria, que eu comecei a trabalhar mais nessa área de aterramento e transitórios eletromagnéticos, é que eu senti uma grande necessidade de entender o eletromagnetismo, porque senão você não entende nada de aterramento, né? E aí a gente sai daquela dificuldade, principalmente os alunos de potência, é muito agarrado de circuitos, né? Então a gente fica muito focado em circuitos e circuitos a gente sabe que é uma particularidade do eletromagnet, né? Quando a gente passa a ter uma particularidade, a gente fica muito agarrado no curso inteiro de elétrica com circuitos, e aí essa visão do eletromagnetismo é muito importante que a gente passa além de entender o circuito, a gente entender o físico, né? E aí isso é muito importante, eu acredito muito, eu também sou entusiasta, não tenho 40 anos de experiência, porque nem isso eu tenho de idade, mas assim, fico muito feliz, professor, e vou comprar e vou ler e depois tirar dúvida aí com o senhor. Prazer aí, obrigado. Valeu, 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 obrigado. Muito obrigado, Wagner. Bom, enfim, volto a agradecer a presença dos grandes professores Renato Carso, João Pedro Assunção Masso, sempre prestigiou e conduziu a SBMAG, o Marco Schroeder, Luiz Gutiérrez, Luiz Henrique, faz tempo que não vejo o Luiz Henrique, não sei onde o Luiz Henrique está trabalhando, o Wagner Costa, o Tales Cássio, o Gabriel, e o Sertori, que saiu agora há pouco, e não posso deixar de agradecer ao Rony, que ajudou a gente conduzir esse processo. Então, boa tarde, gente, e até a próxima. Prazer em ver o senhor. Luiz Henrique aqui, só relembrando aqui, eu sou colega vizinho aqui de Vagre, eu estava achando que era ele. Então, eu estava levezinho de Fontana aqui. Wagner Costa, ele não pode falar mal de elétrica não, ele passou por mim. Tá bom, então. E seu aluno, né, professor? Valeu. Grande abraço pra vocês aí. Um abraço a todos. Tchau, gente. Valeu, obrigado. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.